Gente, dentro, consigo Assim, realmente, se eu quero ficar com a pessoa, eu consigo Porém, geralmente não evolui Não evolui Sabe? Não evolui Então, mas eu também sou chata, eu entendo que eu sou chata no sentido de Eu sou chata no sentido de Hum Não gosto de ficar conversando com a pessoa toda hora, sabe? Não gosto de ficar, tipo, casalzinho Nossa, pra mim é castigo do monstro Ficar de casal, pra mim, é castigo do monstro Castigo do monstro total Oi, canta o hino do Palmeiras Você é bem extrovertida Exato Nenhum sentido Eu sei Eu não sou muito extrovertida, não, gente Vocês têm que ver com as pessoas, com os meus amigos, sim Mas com as pessoas que eu não conheço Não Mostra o look, gente O look de hoje é isso O que vocês acharam do... Peraí O que vocês acharam do lookinho? Gente, coloquem aí nos comentários o que vocês acharam do lookinho No complexo Complexo do limão Muito, muito legal esse look, né? Eu gostei do look Você gosta de interagir com as pessoas? Cristiano, adoro interagir com as pessoas Inclusive, nos lugares que eu vou aqui, onde eu moro Porque eu não vou mais morar aqui, né? Segundo eu tô meio muda, ó Mas Quando eu vou nos lugares aqui, esse ano começou a acontecer muito isso Tipo, caraca, você é aquela tiktoker? Caraca E eu falo com as pessoas Interagio Minha ex sempre usa vestido É uma garota que usa vestido Você tá viciada de sua ex, hein? Você bebe bebida alcoólica? Gente, é aquele negócio Eu não gosto, tá? Eu não gosto Não sou aquela pessoa que Adoro Não Mas eu tenho 18 anos Então, quando eu fiz 18 anos Passei a beber socialmente Ah, pego um ice Beleza, um ice Mas se você não tem 18 anos Você não pode fazer isso Então, eu só faço porque eu tenho 18 anos Mas não vou fazer mais Porque lá nos Estados Unidos não pode Tipo, realmente Se você é underage Se você tem menos de 21 Você não pode Vasco da Gama O gigante Cara da minha ex Gente, pelo amor de Deus, hein? Parece que tem 17 Pois é, mas eu tenho 18, gente Beijo, Yuri Amei sua parede azul Qual o tom? É um tom, tipo Acinzentado, sabe? Mas pro azul acinzentado Amei sua parede verde É verde ou não é? Ela é mais pro azul mesmo O complexo Isso Oiê Sim, anjos cantam Sua linda Muito obrigada, Yuri Gente, vocês estão me seguindo no Insta? É preciso me seguir no Instagram agora Agora, nesse minuto Para que vocês estão fazendo aqui E vamos lá me seguir Porque eu vou postar um monte de coisa Legal Eu tenho 18 e você também Já dá pra gente casar Série preferida Gente, tô viciada Tô viciada Numa série Que chama Manifest Acho que é manifesto Em português Deve ser manifesto Gente De um avião Vou contar pra vocês Só a premissa, tá? Não é spoiler nem nada É tipo, a premissa da série é essa Um avião Embarca Embarca num dia Em 2013 Aí esse avião Pousa Aí quando eles vão pousar Falam pra eles assim Cara, vocês não estão entendendo Vocês estão desaparecidos há 5 anos A gente tá em 2018 A gente tá em 2018 E aí começa todo o plot Maravilhoso Tô assistindo É isso, João É muito bom Onde é a festa? Gente, não tem festa Não tem festa Eu já saí Vou ficar em casinha hoje Dica pra quem tá aprendendo inglês Luciano Meu pai baixou um aplicativo Duolingo Ele tá usando super Duolingo Agora E ele tá Tá a mão Tá usando pra aprender inglês Tá aprendendo vários vocabulários novos Super legal Mas eu diria Ouve música Assiste série Fala, Manu Qual o nome da série? Gente, o nome da série é Manifest Acho que é manifesto Amei o homem que está Não tem ninguém atrás de mim Qual o nome da série? O nome da série é Manifesto Manifesto Complexo Complexo do Limão Já morrei em Orlando 4 anos Eu vou morar pertinho de Orlando Assistir série ajuda muito, mano Oi, Davi Pão com Presunto Eu não gosto de presunto, não Sabia, gente Tá muito ansiosa, João? Tô muito ansiosa Tô muito ansiosa, gente Muito ansiosa Conhecer gente nova Estudar Tô doida pra voltar a estudar, gente E o mais interessante Homens americanos Homens Diferentes Homens brasileiros Diferentes, sabe? Eu cansei muito dessa galera do Rio de Janeiro, gente Se tem alguém aí no Rio? Se tiver alguém do Rio, desculpa Homens do Rio, desculpa Mas eu sinto que aqui a vibe Todo mundo é meio igual Tipo, aí pra festa Aí paga combo Camarote Beijo todo mundo Pra mim essa vibe não é legal Tipo, eu realmente queria Sabe? Não precisa namorar não Mas pô, tem uma Coisa legal com alguém, sabe? E aqui é muito difícil Porque sempre Ou o menino tem que correr muito atrás Porque o menino tem muito ego Entendeu? Então Eu tô muito, muito animada Pra ir pros Estados Unidos Eu acho que isso vai mudar bastante Vai morar no próprio Vou morar no AP Na faculdade Vou dividir o apartamento O quarto com Não é apartamento O quarto com a Minha roommate Com a minha amiga Tu tá no Zewa? Não Vou em Vou segunda-feira Oxe, eu sou do Rio de Janeiro Desculpa que chamo Tô despeito O que vai mais sentir falta? Cara, Luciano Acho que o que vai mais sentir falta Vai ser da minha família Da minha melhor amiga Que inclusive já foi Já tá nos Estados Unidos Ela vai estudar lá também Só que em outra faculdade Ela vai estudar na Flórida Eu vou estudar em Atlanta Botei pra essa live Pra falar que você é linda Muito obrigada Larissa, um beijo Qual a sua expectativa? Gente, eu acho que vai ser bem divertido Tô lendo os comentários um a um, gente Então continue na live Que eu vou ler o comentário de vocês Qual a tua expectativa? Eu acho que vai ser muito legal Acho que vai ser uma experiência muito diferente Acho que vai ser difícil Não ter momentos Que eu vou sentir falta da minha família, né, gente? Imagina Imagina vocês mudando Tipo, indo estudar Num país diferente Com gente diferente Completamente diferente Então assim Vai ser uma mudança Uma mudança muito grande, né? Não vou mais aos mesmos lugares Que eu ia aqui Enfim Vou ter que ser muito mais independente Lavar minha própria roupa Fazer tudo isso Trocar roupa de cama Não tudo sozinha Não tô falando que Não dá pra fazer isso, gente Óbvio que dá pra fazer Não vem me criticar, não Tô falando que eu vou aprender A fazer tudo isso melhor, sabe? Sozinha e tudo Vou passar perrengue Então a minha expectativa é essa Mas acho que vai ser incrível A gente vê na rua Tu tem cara de ser bem legal Onde vocês me viram, cara? Onde você me viu? Peraí, peraí Pelo que você é apaixonada Pelo que eu sou apaixonada? Ah, gente Pela vida em si, sabia? Pela vida em si Você vai fazer a faculdade de quê? Vou fazer a faculdade de business Seria tipo como se fosse Acho que é um ADM mais completo, sabe? Você é de onde? Sou do Rio de Janeiro É fluente em inglês? Sim, com certeza Você torce para quem? Para o Fluminense, pô CR7 ou mestre? CR7 Você Já é falando inglês? Mano, eu te vi ontem na rua Sério, onde? Mano, não cantas? Não canta, gente Manda oi, por favor Oi, Tute Tem muitas regras no Zewa Cristiano, com certeza Não vou poder beber Só com 21 anos Ou seja, eu vou estar acabando a facul Mas isso não é problema pra mim Eu não gosto de bebida De qualquer maneira Eu não gosto de bebida Eu não gosto de bebida Eu não gosto de bebida